Foi o melhor presente do mundo Agora só estou eu e meu violão Que de saudade dela faz não, 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 não Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu filho da vida do coração Agora só estou eu e meu violão Que de saudade dela faz não, 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 não Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu filho da vida do coração Chora, embora, prefere a porta Cada gole que eu bebo é um dão, não, não, não Coitado do meu filho da vida do coração